Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Brush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e estamos no quarto dia do Inktober. Esse mês incrível aqui com um monte de desenho ferreito no papel com materiais tradicionais. Seguindo a nossa implacável produção de desenhos e vídeos também, né pessoal? Ontem a gente fez uma livezinha, eu acabei desenhando uma outra arte completa. Mas eu não sei se eu consigo encaixá-la aqui na minha numeração do Inktober, tá complicado. Então, por enquanto eu vou fingir que ele não existiu, eu vou considerar só os vídeos. Galera, eu queria dizer que nesse desafio do Inktober, muita gente cria listas pra ir definindo temas com antecedência pro dia. E eu não estou seguindo nada específico no momento, literalmente pra poder ter essa possibilidade de fazer algo que eu não havia previsto. Eu acho que é legal essa ideia de quem se define e se limita de alguma forma. E definição pode ser útil, mas tem várias sugestões legais. Inclusive do próprio Jake Parker, no site dele, no site do Inktober, tem um prompt list oficial. E tem um monte de gente fazendo as próprias listas, né? Tem sites de horror que estão fazendo com personagens de Halloween, porque estamos nesse mês também de outubro. E se você não está seguindo nenhuma lista, talvez a gente pudesse criar a nossa... E nós vamos fazer isso numa live hoje à noite, quinta-feira. Entra aqui que a gente vai fazer a live do Desafio Personagens e a gente pode criar a nossa listinha também. E hoje, se você está querendo um tema e não tem ainda aí, pode ser autorretrato, como eu fiz aqui no caso, porém bem estilizado, não é? Então, pessoal, essa é uma arte que eu fiz aqui, lá no primeiro dia mesmo, para montar aquela... essa nossa introdução do Inktober. E, olha, foi mais ou menos aqui... Então, esse desenho realmente foi feito depois de vários outros, que eu comecei a sentir que as coisas estavam fluindo um pouquinho melhor. Mas, Guilherme, quer dizer que você fez uns três desenhos no mesmo dia? É isso mesmo. E eu estava passando a administrar as diferentes ferramentas de uma forma um pouco mais inteligente. Para os detalhes faciais, como os olhos, nariz e boca, eu usei aquela caneta 0.1. Depois, para continuar com a barba, cabelo e rosto, eu utilizei a 0.5. Porém, eu não parei por aí, né? Para dar aquela encorpada onde era necessário, eu usei a Brush Small e fui engordando algumas áreas. Assim, dividindo etapas diferentes, com instrumentos diferentes, para fazer um único visual, né? Para construir o peso de uma linha só, ficou muito mais fácil de fazer algo com uma sequência interessante de etapas e ainda gerava um resultado maneiro, né? Esse foi o primeiro desenho do Inktober que eu me senti no controle de verdade, né? Eu tinha ali uma estratégia para aplicar a minha técnica. E, pessoal, tem um conceito que eu aprendi há muitos anos atrás e talvez para você que esteja começando possa ser novidade. E eu acho que deve ser legal eu apresentá-lo para vocês, se você não conhece, porque eu apliquei bastante ele aqui. E é aquele esquema do peso da linha, o Line Weight. É essa variação na grossura do contorno que acontece, muitas vezes, durante uma curva, não é mesmo? Às vezes, nós temos linhas que começam finas, vão engordando até se encontrar ali com uma outra linha, né? Cortada por uma outra intersecção de alguma coisa. E também tem o contrário, né? Onde a linha é mais grossa e vai afinando e até mesmo linhas que começam finas, engordam e afinam novamente. É muito curioso, gente, como que isso daqui realmente dá uma impressão de volume. É muito bizarro, porque se todas as linhas são igualmente finas ou igualmente espessas durante o desenho todo, Às vezes você pode conseguir uma impressão um pouco robótica ou chapada da arte. E essa variação de espessura no traço ajuda, curiosamente, né? A definir volume. De alguma forma doido, o nosso cérebro processa que se uma forma é mais grossa ou ela está menos ou mais iluminada também, mas principalmente que ela é mais voluptuosa mesmo, você consegue ter uma percepção de volume diferenciada por causa do contorno. Já que, pessoal, o contorno é uma ferramenta do desenho que não existe no mundo de fato, né? Na verdade, a transição entre as coisas é feita por outros tipos de contrastes, né? O contorno tende a ser uma estratégia quase que uma trapaça para tentar fazer isso. Então é muito interessante ver que a linha não é uma linguagem do mundo, mas uma linguagem que a gente produz para reproduzi-lo, né? Para tentar copiar essas coisas. Eu acho isso muito legal, que a gente alinha literalmente uma invenção, né? Além disso, outra técnica comum em quadrinhos que eu utilizei aqui também é aquela ideia de engrossar todo o contorno do perímetro do personagem, né? Tudo aquilo que está na parte mais externa do personagem e os detalhes mais internos, mais ao meio, né? Ficam com linhas mais finas mesmo. Isso dá aquele recorte interessante para o personagem, dá aquele pop, um destaque legal. Pelo jeito, a ideia de variação, diferença, não igual, parece que é muito fundamental nesse papo todo sobre forma e arte, né? A ideia de que as coisas têm que ser todas iguais parece ser um bem oposto do que funciona e do que chama atenção. O contraste tende a ser realmente a forma mais legal de você chamar atenção para alguma coisa que você está fazendo. Ainda assim, pessoal, estes trabalhos com materiais tradicionais não são fáceis, não. Eu estou apenando bastante, mas eu sinto que cada vez mais eu estou aprendendo um pouquinho mais. E eu espero que você esteja aí se dedicando também, espero que você também esteja conseguindo conquistar o seu próprio aprendizado aí. Eu quero realmente tentar coisas diferentes, com apegadas diferentes nos próximos dias. Quem sabe algo mais dark de vez em quando, não é mesmo? Mas quem viu a live tem uns spoilerzinhos aí de outras artes que eu já tenho preparado, porque eu estou fazendo adiantado, né, gente? O Jake Parker falou que não tem problema. E esse é o meu autorretrato, pessoal. Ele é bem simples, né? Ele não tem tantos detalhes quanto a nossa Balsette ou alguns outros trabalhos que a gente fez aqui. Mas foi um que eu gostei bastante, eu apliquei de uma forma super direta uma estratégia para fazer essa parte do inking. Então, eu estou bastante feliz. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!